E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel Senin e nesse vídeo de hoje eu venho trazer para vocês aqui a GTS 450 Aquelas placas de vídeo que geralmente o pessoal faz fake em cima delas, no caso essa aqui é uma original, uma GTS 450 de 1GB de DDR5 da EVGA Temos aqui 32GB de memória, operando 2800MHz e Ryzen 5 3600, estou rodando a GTS 5 aqui no preset mais alto E você pode estar vendo como está horrível o nosso desempenho, ela realmente não consegue lidar com o preset muito alto Então o que a gente vai fazer? Vamos aqui chegar em configurações e vamos botar o preset aqui mais baixo, né? Vamos baixar um pouquinho o preset, né? Nossa VRAM estourou, nossa VRAM, tá vendo? Como você pode estar vendo, né? Bom gente, voltamos aqui, estamos aqui, tá? Como vocês podem estar vendo É, a gente está rodando aqui no modo mínimo possível agora Ó, a gente está rodando aqui no mínimo que a gente reduziu aqui as coisas, as opções, tá? Roda o filtro, o filtro Vamos aplicar Ó, a gente tem um melhor desempenho, ó, a gente conseguiu já manter acima dos 30 Vamos pegar uma moto pra ver, ó Mantenho 40, 45 A gente consegue manter acima dos 30 Se rodassem HD, a gente conseguia manter 60, tá? Eu garanto pra vocês A questão mesmo é questão de configuração mesmo Mas eu vejo que a plaquinha dá pra rodar esse jogo, tá? Não roda com um desempenho muito alto, até porque a nossa VRAM limita bastante essa plaquinha, tá? A plaquinha poderia ter um desempenho melhor, mas infelizmente 1 GB acaba sendo muito pouco Mas mesmo assim, ela tem um desempenho ainda bem satisfatório Agora a gente vai caindo um pouco pra 30, né? Realmente a gente acaba caindo um pouco Mas ainda assim, a gente acaba tendo um bom desempenho Vamos jogar alguma granada que foi na exclusão aqui pra gente ver o configurador de exclusão Eita, ganhei correndo Mas é isso aí, gente A gente conseguiu ver que realmente a gente consegue manter acima dos 30, né? Se fizer uma configuração até um pouquinho melhor, de repente a gente consegue manter 60 Eu vou botar em HD, né? Abaixando mais alguma configuração, a gente consegue manter Então a plaquinha acaba tendo um desempenho bem satisfatório Beleza, gente? Então esse aí foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se curtiu, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber notificação dos vídeos Até a próxima E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho